Bom, essa daqui é a Desert Eagle Yormungudder Nunca sei falar o nome dele, exatamente, esse cara aqui, deve ser um urso, sei lá, um órdico, né? Prestem bem atenção como é que é a skin dentro do CS aqui, não tem nada demais É óbvio, uma skin bem bonita, uma das últimas Jiggles lançadas aí no CSGO Mas isso daqui é a CS1 Porém, eu achei um cara no Reddit que fez um vídeo de como seria essa Desert Eagle aqui na CS2, mano E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop Temos também algo especial para todos os espectadores Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito Se liguem só a diferença de CS1 para CS2 Uau, mano, uau! Eu já vou explicar pra vocês certinho o que é que tá acontecendo Mas basicamente ele pegou essa Diggle Yormungudder E ele renderizou como se fosse na CS2 Com alguns detalhes, uma iluminação extra que a gente não tem na engine atual do CSGO Que é a Surce Cara, eu acho que essa Diggle se transformou completamente, né? Ele colocou uma luz girando em 360 E aqui nesse primeiro post do Reddit, nesse primeiro render que ele fez Ele escreveu aqui de legenda Se a engine fosse atualizada para a Surce 2, será que as skins teriam PBR? Seria tipo assim, uma capacidade da luz e das sombras de copiarem texturas físicas reais e tal, né? E foi então que ele fez um segundo vídeo, uma segunda render da Desert Eagle Gondekoy, mano Olha como que ficou sensacional quando a iluminação tá passando aqui do lado da frente da Diggle Como que o dourado parece muito mais dourado, né? A gente vai conferir já essa Diggle dentro do CS Cara, isso aqui deu um pau no CS Achei que ficou 10 vezes mais top Se liga, nem parece que a gente tá falando da mesma skin As escamas ali, elas não têm sombras Tipo, parece que não tem uma textura 3D Como talvez deveria ser Pra ficar parecido com ouro Tipo, golden Realmente, olha isso, mano Olha a golden core aqui dentro do CS E ela aqui na página de inspect, né? Com a iluminação ali do lado de cá, onde nós estamos, digamos assim, né? Olha como é que a iluminação não faz a skin parecer dourada Mas olha aqui com esse efeito PBR, né? Olha como que, caraca, ficou muito mais estilosa E eu achei muito foda E esse videozinho aqui era pra tentar mostrar pra vocês o potencial da Cersei 2 Esse aqui é o potencial da Cersei 2 no quesito skins Olha como que elas podem ficar bem mais bonitas Bem mais realistas com texturas Imitando a física Acho que é isso que tem a ver o PBR A iluminação em relação à textura E agora mais um pouquinho da Desert Eagle e Ormungan Olha só os detalhes e tals, tá ligado? Dessas linhas verdes, assim, de acordo com a iluminação Mano, criou uma textura muito mais realista, tá ligado? Pô, eu quero a Cersei 2, velho Eu quero a Cersei 2 Tomara que seja a gosto Se você também quer, comenta aí embaixo Quero a Cersei 2 Deixa um like no vídeo A gente se vê no próximo Tamo junto Falou!